E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 146 do Enem de 2016 PPL. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com duas formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano no qual os eixos são graduados em quilômetros, as duas formigas partiram juntas do ponto O que é a origem do plano cartesiano X, O, Y. Uma delas caminhou horizontalmente, então ela caminhou horizontalmente para o lado direito a uma velocidade de 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima a velocidade de 3 km por hora. Após duas horas de movimento, quais as coordenadas cartesianas das posições da formiga? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o que vai acontecer, qual vai ser a posição de cada formiga depois de duas horas. Então o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem um plano cartesiano, então aqui a gente vai ter o nosso eixo Y e aqui a gente vai ter o nosso eixo X, certo? Aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y e aqui a gente tem o nosso ponto O que é a origem. O que acontece? As duas formigas partem desse ponto O. A formiga A vai andar horizontalmente, ou seja, ela vai andar horizontalmente para a direita a uma velocidade de 4 km por hora. Então ela vai andar para cá e não vai andar assim, ela vai andar apenas para a direita horizontalmente. Então ela vai parar aqui em um determinado ponto A. Então a gente quer saber quem é esse ponto A. Já a formiga B, o que vai acontecer? Ela vai andar verticalmente para cima a uma velocidade de 3 km por hora. Então ela vai andar aqui para cima a 3 km por hora. Então o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que vai ser a posição de A e qual que vai ser a posição de B. Como que a gente faz isso? É uma mão com açúcar. Se eu sei a velocidade e eu sei o tempo, eu consigo definir o quanto que ela vai andar. Sabendo o quanto que vai andar, o que vai acontecer? Eu sei que A é um ponto de X, zero, porque ele tem zero de altura de Y, já que ele está em cima do eixo X. E o ponto B é um ponto zero de X, já que ele está em cima do eixo Y. E ele vai ter um valor de Y. Então eu consigo definir quem que é Y e quem que é X e a gente mata o exercício. Então vamos lá. Começando com a formiga A. Eu quero saber quem que é X. O X é a distância e eu sei que a distância é a velocidade vezes o tempo. Então 4 km por hora vezes 2 horas. Isso aqui vai ser 8. Então vai ser 8 km. Então no caso o que vai acontecer? O ponto A vai ser um ponto 8, zero. Beleza. Já o ponto B, o ponto B vai ser o seguinte. Eu quero saber quem que é Y. Y é a distância e a distância é a velocidade vezes o tempo. A velocidade aqui é 3 e o tempo é 2. Então 3 vezes 2 é 6 km. Logo o que vai acontecer? O meu ponto B vai ser zero de X e 6 de Y. Que no caso é a alternativa A. Então é isso, curiosado. É um exercício mamão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder o vídeo, não é uma dica, não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.